Tem dias que a gente acorda, Brasil, com o cabelo no bagaço E hoje é um desses dias Que a gente se joga pro lado, se joga pro outro Tem uma péssima noite de sono E ainda quando acorda, já atrasada pra se arrumar Que vai ver o cabelo Qual a necessidade desse cabelo? Porque ele tá assim no dia que eu vou sair No dia que eu vou ver o crush No dia que eu vou passear No dia que eu vou fazer um monte de coisa Necessidade zero Mas ele resolve tá assim Porque o cabelo, ele tá de mal com a gente Tá que nem Claudinho Buchecha Aí você diz assim Meu filho, eu sou barril, eu vou resistir a você Tenta fazer um piteado Neca que te beriba, gente Fica pior ainda Então você recorre ao quê? Recorre a um tratamento no banho Babadeiro Porque a gente quer tá bonita E tratamento rápido Porque a gente tem hora pra sair E eu vou usar junto com vocês O shampoo condicionador E mais pra ir tratamento Da linha manteiga de karité da Scala, gente Ela mantém um brilho no cabelo Ela promete manter um brilho garantido Eu gosto muito dessa linha Eu uso ela desde aquele tempo, né, gente? Porque eu não vou dizer que eu sou de 1900 e bolinha Show de Sandy e June Lá vou eu Então, gente Ela contém manteiga de karité E é uma nutrição poderosíssima Para o nosso cabelo Por isso, primeiro eu vou pegar o shampoo O shampoo, gente Ele tem um cheiro muito gostoso E com uma lavagem só Eu já sinto o meu cabelo limpo e hidratado O legal desse shampoo Que eu acho que o fato dele ser de manteiga de karité Ele não ressegue o cabelo Mesmo ele contendo sulfato Ao contrário Eu sinto o cabelo Desembarassado e nutrido Temos que lembrar que nutrição É a palavra da vez Quando se fala de manteiga de karité, gente É o poder mesmo Muito forte Depois a gente vai Para o tratamento E aí no banho Esse tratamento é de 3 minutos Mas vocês podem também Quando tiver tempo Nesse dia eu não tinha tempo Vocês podem usar E botar a toquinha de Paris De vocês E usar por 10, 15 minutos Nesse dia eu deixei por 3 minutos O cabelo desembaraçava muito rápido Eu ficava assim chocada Gente, como é que esse cabelo Tem desembaraçando assim rápido O Brasil Jogar para o lado Jogar para o outro Porque aquariana Quando tomar banho Dá show A gente não vai puxar A gente dá um show no banho Essa é uma nutrição poderosa Eu sinto que ela deixa Meu cabelo meio que desmaiado Porque ela contém também Vitamina E e Depantenol Depois de tomar o meu banho normal Eu solto o cabelo E vocês estão vendo Como o cabelo está muito bonito E aí vem a hora de enxaguar O enxaguar Gente É o momento x da questão Porque você sente Que o seu cabelo está desmaiando Literalmente na sua mão Para finalizar Eu vou usar condicionador A gente vai passar Só um pouquinho nas pontas mesmo Eu só boto essa quantidade Que parece muito Mas é pouco Para o tamanho do meu cabelo Eu coloco só nas pontas Não deixo muito tempo Geralmente um minutinho só E já enxago Porque a gente quer pressa A gente quer terminar logo esse banho E ir para a rua Com o cabelo bonito Depois disso Eu seco bem o cabelo Finalizo como de costume E 3, 2, 1 Vá lá Brasil Olha esse cabelo Olha essa mulher maravilhosa Poderosa Dona de tudo Dona do Brasil Gente Meu Deus Poderosa é ela Maravilhosa é ela Olha esse cabelo incrível Usando a linha de nutrição da Scala Gente Até isso E me contem o que vocês acharam Tá certo Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau